E afinal de contas, o que é o concreto? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e perita judicial e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o concreto. O concreto é uma mistura de cimento, água e materiais inertes. Os materiais inertes podem ser areia, brita ou argila expandida. A grande sacada do concreto é que enquanto ele está molhado, ele é um material plástico, ou seja, ele é um material mole em que a gente coloca ele dentro de uma forma e ele vai endurecer naquele formato que a gente precisa. Diferente da pedra, que a gente só pode cortar. O concreto é um material que ele endurece com o passar do tempo através da hidratação do cimento, que é a reação química do cimento com a água. Quando o concreto é tratado da forma certa, o endurecimento é prolongado durante muito tempo e acaba por adquirir uma resistência ainda maior do que aquela que a gente precisava para atender aquele projeto. E é justamente esse endurecimento contínuo que distingue o concreto de muitos outros materiais de construção. Lembrando que o concreto pode ter também na sua composição alguns aditivos. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Lembra de se inscrever no canal, de deixar um curtir ou descurtir. Faz um comentário aqui embaixo que me ajuda bastante. Um abração e até a próxima. Tchau!